O senhor veio buscar o corpo do seu filho aqui, não foi, Sônia? Que tristeza, não é, meu amigo? Foi um acidente de quê? De carro. De carro. De carro. O carro pegou ele. Ninguém sabe quem foi. Não, não. E foi aonde ali na localidade? Do Pauferro. Do Pauferro. É município de... É de... De Jacobina. De Jacobina, né? De Jacobina, é. Fica perto do Paraíso. É isso, é. O rapaz, ele tinha quantos anos? Quarenta aí? Quarenta e quatro anos. Quarenta... Como é que é o nome dele? Balbino morreu ali. Balbino. Era casado? É, era casado, mas era separado. E tem filho, ele? Dois filhos. Ele tava sozinho no ano do acidente lá? Tava mais no tal de uma mulher. E a mulher corariu. Deixou ele? Deixou ele. Que tristeza, né, meu amigo? E hoje, você vai levar o corpo do seu filho e o velório vai ser aonde? Lá no nosso sítio. No sítio? É, na fazenda gravatar. Ah? Na fazenda gravatar. Pra engravatar. O sítio também será hoje ainda? É, o sítio também será às cinco horas. Cinco da tarde, né, o sítio também? É triste, né, pai? Muito triste. O senhor chegou a dar conselho pra ele já? Sim, sim. Várias vezes. Várias vezes dando conselho? Várias vezes. E ele? Dizia que ia largar a luz e tal e... Bora. Ok, então. Bora. Ok, meu irmão. Valeu, vai com Deus, viu? Agora vai precisar o papel, porra. Aí, repórter fala sério. Não deu melhorar o papel? Só com papel. Saiu nesse momento aqui, assistência. 24 horas. É... Vai levar o corpo pra se executar. Repórter fala sério. Não deu melhor. Retornem nos estúdios. Tchau.